Quando me inscrevi, foi a primeira vez, né? Quando eu conheci o concurso, foi no ano passado, era pago, né? Tipo, eu entrei, era pago, aí eu meio que desisti. E eu não tinha o dinheiro, né? Na época de pagar o concurso. Aí, quando foi esse ano, eu olhei de novo a postagem no meu Facebook, eu entrei, mas eu já sabia que era pago. Aí eu falei, não, hoje eu vou tentar a sorte, eu vou tentar e vou entrar. Aí eu fui lá, fiz a minha inscrição, paguei. Aí eu recebi aquele e-mail pra entrar no perfil, pra poder fazer o perfil, sabe? Aí eu entrei, aí eu vi todos os seus vídeos lá, falando, videoaula e tudo. Aí meio que bateu uma deprê, sabe? Eu vi aquelas mulheres lindas, sabe? Exuberantes, por passos, tudo sarado. Aí meio que bateu uma deprê, eu comecei a chorar. Eu falei, ah, eu não vou mais, eu vou desistir, eu não vou pra frente. Aí depois eu entrei no grupo das candidatas, aí eu falei, não, agora eu vou. Eu já me inscrevi, eu já paguei, pra que que eu vou desistir? Aí eu comecei a mandar minhas fotos, postagens, e, tipo, ai, eu achei mais legal, assim, o destaque, sabe? Que dá, assim, porque querendo ou não, você mesmo, você sendo candidata, você tem mais destaque, sabe? Mais, assim, como eu posso dizer, mais visualizadores, sabe? Porque você é uma candidata do projeto, e é um projeto de alto nível, né? E, pra mim, foi isso. Essa visualicidade, esse, vamos falar, eu perdi até o... Raciocínio, tranquilo. Essa visualicidade do povo, nossa, ela é uma candidata do Museu do Brasileirão, sabe? Querendo ou não, você fica toda, toda, sabe? Só de participar do concurso. Sim, foi isso. Em questão a, assim, ao perfil das mulheres, sabe? Eu achei que era, que era mais, assim, mais, assim, mais fã, mais estilo paniquete, outras coisas, mas daí eu vi as mulheradas postando fotos em estilos diferentes, assim. Aí foi totalmente diferente, sabe? Totalmente diferente do que, assim, o mundo opõe o perfil ideal, sabe? O padrão mesmo, que é mulheres saradas, siliconizadas e tudo, sabe? Ela é diferente. Eu acho que é isso, que é uma musa, né? É, tipo, servir de referência pras outras mulheres. Tipo, o que as mulheres não têm coragem de fazer, e a musa, ela tem coragem de fazer, então ela fala, nossa, ela... Eu não teria coragem de fazer isso que ela faz. Eu acho que eu tenho. Eu tava com... Antes de eu entrar, eu tava com 400 seguidores. Hoje, eu tô com quase 2.300 seguidores. Mudou bastante. Assim, parece que não, mas mudou bastante. E já tive algumas propostas também pra fazer parceria, essas coisas.